Seu papel era vermelho Não se era um petiço Nunca tinha visto antes Se já era como vício Na minha canção, nessa cama Estava ela sussurrar Disse então que ao seu lado Não importa o lugar Mole, mole, mole Mole, mole Mole, mole Mole, mole Mole, mole Você não é contrário Chamando junto aos meus sonhos Vando no noticiário Nosso amor será assunto E você numa cadeia Você namorou encarcerado Tô no mãe de corpo, te mando como retagado Você namorou por caridade pra julgar os pobres Ou naquela novelinha gostando em horário nobre Deplando até na internet, fazendo amor interligado Dentro da lata de lixo, tomando todo o almoçador Moré, 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 moré Tirou, tirou, tirou Moré, 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 moré Tirou, tirou, tirou Se inscreva no canal Seu cabelo era vermelho assim, estavam os seus olhos Como um alvo lá no peito, uma foca nos miolos Estava em frente uma princesa mais gostosa que cerveja Ela me deixou o rosto e me chamou em sua mesa Disse que me desejava e sua voz era um feitiço Nunca tinha visto antes e já era como um bicho Na minha casa ou na sua cama estava ela sussurrar Disse então que ao seu lado não importa o lugar Eu e você num negócio de semana, junto ao seu exulto Quando no noticiário nossa morte será assunto Eu e você numa cadeia, fazendo amor encarcerado Então num manicômio, devendo fogo retardado Você namorou por caridade pra ajudar os pobres Ou naquela novelinha, usando um way oré do nove Eu e você numa internet, fazendo amor interligado Dentro dela tá de mim, chamando todo um amassado Eu e você num negócio de novo